O Senna apresentou mais quatro reforços para o Campeonato Estadual. São dois laterais, um zagueiro e também um meio campo. E aí logo, logo a gente mostra quem são essas caras novas, beleza? Porque hoje é dia de apresentar aqueles brasileiros que estavam no futebol do Oriente Médio. Vamos parar, dá opção para lá, movimenta! 32 jogadores de um grupo ainda em testes, que houve muito treinador. Treina bastante também, viu? São tantas caras novas no Senna, Paulo Miller nem arrisca chamar todos os jogadores pelo nome. Vem, vem, vem na bola, vem na bola! Nesse processo de reformulação, todo jogador que é bom dentro de campo, e é claro, comprometido, está servindo sim para o Senna. Por isso que o clube foi além e trouxe jogadores até do outro lado do mundo. Dos Emirados Árabes, o atacante Matheus Siqueira, que apesar das diferenças de culturas, achou uma semelhança com o campo grande. Ah, me surpreendeu a religião, o jeito deles, né? Que é muito fechado, né? O calor imenso, é a mesma coisa que aqui, é calor demais. De Oman, Oman, Oman... Explica aí onde fica Oman, Wellington Lima. Oman é um país que fica ali, costado dos Emirados, ali do lado de Dubai, no tanto que dá uma hora de voo. É um deserto lá, assim, a capital é Muscat, a cultura lá, eles preservam muito a cultura muçulmana, eles gostam de criar camelo, leite de camelo, essas coisas assim lá, Oman, dos Emirados aí. Além do volante bom de geografia, chegou do Oman também o Juninho. Se bem que olhando para ele, dá até para dizer que o meio campo é parecido com os árabes. Eles falavam que eu era parecido, já vinham falando em árabe comigo, mas sou brasileiro mesmo. E o que leva um jogador a deixar a vida no exterior para voltar ao Brasil? Eu vim para o Sérgio pensando na Copa do Brasil, pensando na Copa Verde, mais visibilidade. Lá fora não tem visibilidade, principalmente nos Emirados Árabes. Os jogadores vão para lá, você pode ver que vão muitos jogadores mais velhos para lá para ganhar dinheiro, mas não para ser mais visto, na verdade, né? E vocês querem isso, serem vistos? Com certeza.